Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal A Ser das Estrelas, o programa Elevando a Frequência e hoje vamos falar sobre o pulmão, o pulmão e o intestino grosso. São esses dois meridianos representados pelo elemento metal na medicina chinesa, o pulmão e o órgão yin, o intestino grosso e o órgão yang que faz esse par. E eles são responsáveis pela emoção do pesar, da tristeza. A gente já ouviu falar muitas vezes dos poetas de antigamente que sofriam de melancolia, de tristeza, muitos ficavam tuberculosos, né? Então tem essa coisa a ver da tristeza, do pesar que tem a ver com esse meridiano, com esses órgãos, né? Principalmente com o pulmão. O pulmão, ele é essa rede, né? Se a gente imaginar, a gente já viu várias imagens do pulmão sendo representado como uma copa de árvores cheia de aqueles galinhas ramificando, 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 que são os nossos alvéolos, né? Que são lá dentro do pulmão que vai levando oxigênio. Então, essa rede faz essa troca do ar, do ar que entra e do ar que sai, fazendo também essa movimentação energética. A gente produz energia. Nossa energia vem também da nossa respiração, né? Assim, a gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. A gente consegue ficar dias e dias e dias sem comer. A gente consegue ficar alguns dias sem beber água, mas não consegue ficar minutos sem respirar, né? Tirando algumas pessoas que são campeãs em apneia, mas mesmo assim o limite é muito pequeno, né? Quem não treina fica segundos sem conseguir respirar. E é dessa respiração, dessa troca que vem, né? Energia para abastecer o nosso corpo. Então, essa respiração, essa movimentação, né? Esse fluxo de energia começa no nosso nariz, né? E vai até a pontinha lá dos nossos alvéolos, dos nossos pulmões. E a gente fala muito dessa emoção do pulmão, né? Que tem a ver, o pesar é aquela emoção quando a gente tem uma perda, né? Uma perda, seja de um sofrimento por perder alguém, algo, né? Ou uma situação mesmo deixar de ela mudar ou deixar de existir. Então, isso nos traz esse sentimento, esse pesar, esse luto. E é um sentimento como todos os outros. Nós estamos aí para sentir essas emoções, ela é coordenada por esse órgão. Mas quando a energia do nosso pulmão está equilibrada, o chi, essa energia vital está equilibrada, nós passamos por esse pesar, nós passamos por esse sofrimento, por essa tristeza que vem de uma perda de forma tranquila. A gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai sentir muita falta. Eles falam que o chi, quando a gente entra num sofrimento, num luto, o chi, como se o chi desaparecesse. O coração apertado, o pulmão também fica tudo apertadinho. A gente, às vezes, não consegue respirar, tem até dificuldade de respirar. E quando respira, faz aquele solúcio, aquela coisa de voltar, como se o pulmão estivesse tudo apertadinho. A gente respirasse curto, apertado e pouco. E depois precisa retornar para puxar mais, né? Porque a gente está com aquela eficiência bem baixinha. Mas existe um tempo normal e depois a gente vai ressignificando, aprendendo, lidando com aquele pesar e vai saindo daquela situação. Esse é o normal, né? Esse pesar, ele é também uma oportunidade que nós temos para treinar o desapego. Que é um exercício que nós devemos aqui também fazer. Que vem como consequência positiva desse sentimento. Porque nós vamos ter perdas na nossa vida, situações, a própria vida, o fluxo vital. A gente nasce, cresce, morre, todo mundo vai. Um dia a gente tem perdas também, enfim, de coisas que deixam de existir na nossa vida. Ou situações que se transformam. Pessoas que deixam de se relacionar. Enfim, coisas mudam, mudam e a gente encara como perda. Mas a gente é um aprendizado dessa vida lidar com isso. E aprender a desapegar. E aprender a movimentar a vida a partir disso. Então isso é um aprendizado. Se a gente não consegue aprender isso, a gente não lida com isso, a gente não avança nisso. A gente fica com a vida parada, estagnada. É uma estagnação de energia, né? E a gente não aprende. Então, exemplos assim de pessoas que ficam em luto anos, uma vida inteira. Às vezes, uma situação que a pessoa vai contar que houve uma perda de alguém. Então, a pessoa fica muito comovida. E você até entende que seja uma coisa muito recente. Quando você vai ver, aquelas vezes tem décadas. E a pessoa ainda traz à tona aquela sensação de forma muito vívida, muito intensa. Então, há aí uma deficiência de energia do pulmão. Ou algo que precisa ser trabalhado conscientemente. Para que esse desapego venha a acontecer de forma mais saudável, mais suave. Que a pessoa consiga ressignificar, trabalhar essa emoção, avançar em relação às coisas que vêm. A partir dessa situação, né? Então, quando a gente não consegue dar essa continuidade para a vida, né? Fica tudo parado, estagnado ali por conta dessa perda. É a hora da gente olhar. O que está acontecendo aqui? Eu não estou conseguindo elaborar essa emoção. Eu não estou conseguindo me desvencilhar disso. E aí fica com aquela sensação de perda, de um buraco vazio. Esse pesar, ele pode trazer também outras emoções, né? Assim, evocar outros sentimentos como raiva, como ansiedade. Até mesmo medo, né? Tipo, eu não quero perder de novo. Não quero mais passar por perdas. E, enfim, perdas são inevitáveis. Pode ser realmente, como eu falei, até situações, até coisas materiais. Uma perda financeira. Perda de um objeto que você tem um apego muito grande, um valor muito grande. E é comum, né? A gente, às vezes, se ressentir. Mas o quanto a gente vai ficando mais equilibrado, ou está equilibrado, aquilo tem um impacto menor. Até lembrei, pensando aqui nesse vídeo, quando eu ia fazer esse vídeo, lembrei de uma situação. Eu estava na faculdade ainda e eu era novinha. E eu tinha um relógio, meu marido, meu namorado na época, tinha viajado, tinha trazido um relógio super bacana. Que a gente colocava dois dedos assim e já media a pulsação. Na época eu nadava, né? Então, aquilo era uma coisa, assim, que não existia aqui. Era um negócio super maneiro. Amava aquele relógio, não tirava aquilo do braço de jeito nenhum. E usava, né? Porque eu nadava, enfim, usava a beça. Corria também. Enfim, usava muito. E eu fui arrebentando a pulseira há um tempão usando, muito tempo, anos usando. Eu fui ficando arrebentando a pulseira e você vai deixando. Ah, vou um dia sair, vou procurar. Largou. Um belo dia eu saí e arrebentou e eu perdi o relógio, não percebi. Eu fiquei, eu morava, eu lembro que eu ficava, passava a semana no alojamento dela lá da universidade, né? Da UFRJ. Onde eu estudava pra ficar mais perto, porque eu morava muito longe. Ficava com as minhas amigas lá. Aí eu fui, eu tava tão triste, tão triste, tão triste ter perdido aquele relógio. Não conseguia acreditar que eu tinha perdido. Eu tinha saído com uma amiga, ela, o namorado dela tinha levado a gente de carro. Eu fiquei assim, perguntando, vai lá no carro, vê se não caiu lá. Aquele desespero que você não apega, não desapega. Aí eu peguei, na época tinha orelhão, telefone. Eu peguei, liguei pra minha mãe, contei, chorei do relógio, que tinha perdido o relógio. E aí minha mãe, não, tentando me consolar, né? Hoje eu lembro disso, eu acho que tá engraçado. Mas eu fiquei, acho que sofrida, assim, uns dois dias de ter perdido aquilo. E depois eu fiquei um tempo lembrando, na esperança de achar o relógio. Então a gente tem isso, né? Quando a gente vai agir e dizer mais novo, a gente tem também, né? Esses apegos, né? E... Mas depois a gente desapega, vai liberando. Ok, passou, enfim, né? Eu lembro achando muita graça do nível do sofrimento que eu tive. Não é intenso, naqueles primeiros dias de ter perdido aquele relógio que eu tinha ganhado com tanto amor, né? Representava aquela coisa do carinho e também de ser um negócio tão maneiro. Mas, é... A gente vai amadurecendo. A gente vai tendo perdas na vida, né? De várias, de diversas ordens. E a gente precisa aprender. Precisa aprender a desapegar, né? Pra gente avançar. Pra gente fazer diferente, né? Pra gente poder ver de forma diferente. Ficar mais leve. Porque a gente veio aqui pra viver com leveza e não com pesar. Pesar é muito sofrido. É pesado, né? É aquela coisa que dá um peso, que a gente não consegue se livrar, que se arrasta. Então, tem até uma imagem que eles falam de pernas que se arrastam. Uma perna que arrasta um corpo pesado. Então, a pessoa vai se movimentando. Uma tristeza que ela não consegue caminhar pela vida, né? Então, o pulmão fala muito disso. E aprender a lidar com esse desapego, né? Então, a gente não deve reprimir. A gente não deve dizer, ah, mas eu não quero ficar triste. Porque tem isso também, né? Ah, eu não vou ficar triste. Aconteceu, eu perdi. Houve uma perda muito grande, mas eu não vou ficar triste. Nada, tudo bem. Tá tudo ótimo. Não senti nada. E vai guardando aquilo ali, né? Acontece, né? Tem muitas histórias. Crianças, às vezes, que passam por situações de perda de luto muito grande na família. Ou, enfim, o falecimento de um pai, de uma mãe. Ou perda de uma pessoa muito querida, muito importante pra ela. Ou um animalzinho. É uma situação muito dramática, né? E ela... Às vezes, a gente não tá pronto. Não tem como lidar com tanto sofrimento. Então, a gente... Como se a gente se descolasse daquilo. Tipo, eu não vou considerar isso aqui. Eu vou apagar isso de mim. Só que a gente não apaga. Tudo que nos acontece está registrado, né? E aí, anos depois, o nosso corpo vai ter sintomas que estão associados a esse sentimento de perda. Que a gente ignorou lá. A gente não quis olhar. Não conseguiu. Às vezes, não tinha capacidade de lidar com aquilo. Naquele momento, não tinha ajuda. Não tinha maturidade pra lidar. Escondeu. Guardou. Suprimiu. E depois, mais tarde, aparece em outras coisas. Que depois vai numa consulta. Ou numa pessoa vai buscar um tratamento. Ah, isso aqui tá a origem disso, né? E a pessoa, às vezes... Ah, não. Eu nem sofri. Não foi nada demais pra mim. Eu superei. E, às vezes, a gente vê que não. Que ficou simplesmente mascarado. E tem pessoas também que mascaram assim na alegria. Ah, não. Tô alegre. Então, tô alegre. Tem que ficar alegre. E tá escondendo uma fragilidade muito grande por trás daquilo ali. Daquela tentativa de expor, né? E fica um buraco. Fica um buraco. Fica um vazio. Né? Às vezes, é pessoas que passam pela vida sentindo um vazio. Não tá faltando. Na minha vida falta alguma coisa. Ou eu sinto que tá faltando alguma coisa. Tá. Tá faltando. Né? Porque não foi trabalhada aquela emoção. Não foi vista. Não foi elaborada. Não foi vivido luto. Né? Não foi vivida perda. Não teve... Não foi elaborado desapego. Né? Então, como é importante a gente também considerar as nossas emoções. De olhar pra elas. A gente não pode botar nada embaixo do tapete. Porque nós somos... Nós somos seres humanos. Nós estamos aqui nessa vida humana. Nós viemos aqui e vamos trabalhar. As emoções são presentes pra gente olhar, ver, se conectar, aprender, evoluir, avançar. Né? Então, nada de achar que é feio, ficar triste. É feio, ter raiva. É feio, não. Não é isso. É o que a gente... Como isso mostra pra gente o nosso caminho. Né? Como eu vou por aqui. Como eu vou olhar isso aqui com amorosidade. O que eu tenho aqui em mim. É mais sofrido pra mim? Tá. Então, por que que é mais sofrido pra mim? Como é que eu lido com isso? E vamos lá. E, enfim. Temos ajudas. Muitas ajudas. Né? Definitas formas pra trabalhar com... Com todos esses sentimentos. Com as nossas inabilidades ou incapacidades de lidar com uma questão ou outra. Né? É sempre estar atento a isso. É... O pulmão e o intestino grosso, né? Que é o acoplado dele, o par. Né? Eles... Quando eles estão equilibrados, a gente tem capacidade de elaborar bem as perdas. A gente perde, a gente sente, a gente pode chorar, a gente pode ficar chateada, a gente fica até com raiva. Mas a gente consegue elaborar, né? A gente se desprende. A gente consegue se desprender. E a gente aprende. Né? A gente sente dor, mas a gente consegue seguir em frente. A gente consegue treinar essa habilidade de seguir em frente. A gente segue. Né? É... Fica ali registrado. Tá. Lembrei. Eu lembro. Eu lembro que sofreu. Mas depois, aquilo durante um tempo vai cicatrizando, vai tendo outro significado. E realmente a gente pode um dia não ter mais o sentimento quando fala daquilo. Né? Passamos até muito tempo, às vezes, ali, revivendo aquela emoção, trazendo. Mas depois, se você trabalha, se você cuida disso, é... Mesmo que demore um tempo maior, você consegue. Eu tenho experiências próprias minhas, enfim, de que você consegue, hoje, simplesmente contar a história. Como uma história. Se você... Se for o caso, né? Pra ficar contando a história. Mas se for algo que no momento que você tem que falar daquilo, passa a ser só uma história, um aprendizado pra você. E não mais uma fonte de sofrimento. Né? Isso aí você conseguiu voltar ao equilíbrio, equilibrou. Mas é óbvio, muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Pra lidar com isso. Então, a gente... A incapacidade de mudar, de sair desse lugar, mostra uma estagnação, uma deficiência desse órgão que a gente não consegue trabalhar. Né? Então, a gente sente aperto no peito, sente sufocação. Aquela sensação de estar se arrastando por conta desse sentimento ali muito presente, né? Então, a gente ter atenção a isso. Aquela coisa que nos não deixa fluir. Se a gente não tá se movimentando, se a coisa não tá acontecendo, se tá pesado, se tá difícil, vamos olhar. Vamos cuidar com muita amorosidade, com muito carinho, tempo também pra lidar com aquilo. A gente não precisa ter pressa, não é? Porque fulano tá... Lida bem com isso. Cada um é do seu jeito. Não tem regra, não tem hora, não tem ordem. Cada um sabe de si, lida com seus sentimentos, mas não pode passar a vida toda presa a alguma coisa. Né? O elemento metal, né? É que representa o pulmão intestino grosso. Ele é... A estação do ano é o outono. E o outono fala, né? Da queda das folhas. Aqui, na Europa, eu consigo ver mais facilmente isso do que lá no Rio. No Rio não tinha muito tão marcada essas estações do ano como a gente vê aqui. Que as árvores ficam completamente sem folha. Elas ficam muito diferentes. Às vezes ficam até meio repilantes. Algumas de formatos estranhos que a gente não consegue imaginar como elas são sem folha. Então, é isso. Precisa perder. Né? Precisa cair. Pra renovar. Então, vão ter as perdas e depois vão vir as novas folhas. Vai vir o novo. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, no outono sentir mais melancolia. Que vai ficando mais escuro também. Vai ficando mais... Pelo menos aqui na Europa, né? Mais frio, mais escuro. Né? Escurece mais cedo. E vai ficando... No Brasil também, né? No outono, inverno. Véspera do inverno. Então, vai ficando aquilo mais escurinho. Então, tem essa... Por quê? Porque vai se aprofundar ali, né? Porque tem essa perda. Então, a seiva também volta pra raiz. Vai descendo. Vai se encolhendo ali pra dentro. Então, é um momento que as pessoas podem se sentir mais introvertidas, mais melancólicas. E também, claro que a gente não pode deixar de falar do órgão físico, né? Da relação que tem com a própria respiração, né? Nosso nariz. As nossas vias respiratórias. Então, nessa época também costuma ter, né? Resfriados. Tosses. Eu mesmo tô com uma tosse que eu tenho... Tô resolvendo aqui. Que é o finalzinho de um grande resfriado. Que é justamente... Começou o outono. E eu já... Quando eu cheguei aqui, a gente não tá acostumada com frio. E eu trouxe uma empatia justamente pra fazer. Quando eu chegasse nessa transição da entrada do outono. Já começar a usar. E eu nos últimos dois anos eu fiz isso. Eu percebi. Ah, vai começar o outono. Eu comecei a usar a empatia pra mim, pras crianças. Esse ano... Me perdi. Esqueci. E aí fez uma semana assim num frio meio atípico, né? E aí... Pronto. A gente ficou esfriado. Então, é interessante isso. Porque o pulmão, ele tem... A gente chama de ti defensivo. A energia, esse ti, essa energia vital, tá na pele. O pulmão também fala da pele. E essa energia... A pele é o nosso órgão. Um órgão, né? A gente chama de órgão. Maior de estar aqui. Que protege a gente. A nossa defesa. A nossa armadura, né? E essa energia passa assim por baixo da pele. O ti de defesa. Então, quando a gente está bem. A energia desse ti de defesa tá forte. A gente não fica resfriado com facilidade, né? Tem pessoas que nunca ficam resfriadas. Eu era dessas. Nunca ficava resfriada. E às vezes até saía sem casaco. Porque no Rio era muito calor. Não sei o que. E às vezes mudava pouco tempo. Eu estava totalmente sem casaco. Nem me ligava nisso. Não sei o que. E não ficava resfriada. Não mesmo. Eu fazia muitas atividades físicas. Aquela nadar, correr. Você faz um preparo respiratório. Você tem um preparo respiratório muito grande. Que fala do pulmão, né? Então, você tem uma capacidade pulmonar. Que está sempre ativa. Está ali sendo trabalhada. Quem renda pessoas que também trabalham exercícios respiratórios. Tem muitas técnicas hoje em dia de respiração. Tem muita coisa interessante que eu nem conheço. Já ouvi falar. Técnicas até de aprofundamento mesmo. Para trabalhos mais profundos. Além da yoga. Além da meditação. Técnicas realmente voltadas para a respiração. Então, você vai estar trabalhando isso. Quem faz yoga, quem faz meditação, né? Trabalha a respiração. Vai ganhando essa capacidade pulmonar, né? Esse fluxo que troca. As pessoas que nadam, né? Nadadores. Que começam crianças e nadam muito. Você vê que tem a caixa torácica expandida. Não é grande. Aquele que os caras que tem. Aquele tórax enorme. Trabalha, né? Imensamente. Essa coisa da respiração. Além da musculatura, claro. Da braçada, do movimento. Precisa estar ali respirando. Aquela capacidade respiratória para respirar. E não respirar também quando está nadando na água, né? Então, essas pessoas ficam mais resistentes também. A essas mudanças de temperatura, mudanças de estação, resfriado. Ao contrário, né? Se a gente é mais suscetível, a gente tem que ter mais cuidado. Aquela história da... né? Que fala, ah, essa é coisa da minha avó. Essa é coisa da minha mãe. Não sei o que. Não tomar gelado. Não pegar a friagem. Se uma pessoa tem uma constituição, né? De uma energia que precisa de um olhar maior. Se ela tem uma sensibilidade, é importante ter cuidado. Cada um tem suas características. Cada um tem sua constituição. Então, uns tem o ti mais forte do pulmão, do fígado, do rinho, né? E outros tem... Cada um, né? Tem um órgão mais... Mais... Bem equilibrado. Outro não tanto. Vai muito da constituição da pessoa também. A gente pode trabalhar isso. Independente da constituição. Você trabalhar para aquilo que fique harmonizado. Eficiente, forte, funcionando bem. E não ter. Não ser mais tão... Não ficar tão sensível, né? Então, tem que ter esse olhar. Mas isso existe, sim. Desde que a gente olhe, cuide, né? É muito interessante. Porque a gente ouve falar e a gente depois encontra... Ah, tá. É, realmente. Eu ouvia falar disso. Então, é muito legal. A gente vê essa característica, né? Nesses meridianos. E o sabor é picante. Então, o sabor picante que a gente vê assim com alho, cebola, gengibre, canela... Cebola não. Cebola mais... Enfim, mas alho, gengibre, canela... É... Muito usado também em chá. Quando tá... Ah, tá resfriado. Faz um chá de alho. Canela. Alho com gengibre. Não tem isso. Então, mas chega um gengibre, pra quê? Esse sabor vai estimular, vai levar calor pro pulmão. Porque o pulmão não enlouquece, né? Então, você vai levar essa... Esse... Essa energia pra mover esse ti. Né? Vai mover. Você vai expulsar o frio, né? Vai mobilizar o calor. Porque você tá com febre, tá com calor. A febre é um calor. Tá com resfriado, tá com febre. Tá com secreção, tem muco. Então, você vai... Esse sabor picante move essa energia, né? Então, ela faz sair. Sai o frio, sai o calor da febre. Sai o muco, que é a umidade, né? Na medicina chinesa. Dispersa esse frio. Até o próprio vento, que às vezes a gente... Na medicina chinesa a gente chama de vento. Daquilo que traz, às vezes, tremor, espasmo, né? A gente falou disso lá na... Quando falou do fígado. Então, ele vai... Esse sabor picante vai mobilizar isso, né? Pra tirar, pra mover. Então, é muito interessante. Agora, quem tem uma constituição... Uma energia mais fraca. Com a energia mais fraca, uma constituição do ti, do pulmão mais fraco. Não deve fazer uso demais também de... Desses sabores picantes. Porque vai sobrecarregar, né? Vai... Não vai... Não vai conseguir. Vai acabar enfraquecendo. Porque a gente precisa de equilíbrio. Nem demais, nem de menos. Ah, isso aqui é bom? Então, vou usar demais. Aí, piora. Então, a gente tem que ter esse olhar. Se você não sabe, usa quando você tiver esfreado. Né? Ai, vou lá. Vou tomar meu chá de alho com canela. Vou usar isso, não sei lá. Ou um xarope que tenha. Depois, só lá. Não preciso mais. Ok, come na comida. Você vai botar um alho. Você vai botar dez cabeças de alho num arroz. Você vai fazer seu arroz com alho. Você vai fazer sua comida. Aqui eu sempre uso alho. Sempre, sempre, sempre. Mas, é uma quantidade que simplesmente estimula. Não precisa ser demais, né? Pra enfraquecer, né? Tudo tem um limite, um caminho do meio, digamos assim. Que é isso que a gente busca, o caminho do meio. Tá? A gente fala dessa rede, né? Que é o pulmão. Quando a gente respira, a gente tá recebendo. Né? A gente tá recebendo do ar. Né? A gente tá recebendo o ar. Então, eles falam que... Na medicina chinesa, eles falam que, assim, é conexão com o céu. Né? Porque a gente já recebe o ar do céu, do planeta e a gente se conecta. Então, o pulmão, como ele tá abaixo do coração, o coração, na medicina chinesa, é sentido como o imperador e os pulmões são os ministros do imperador, né? Então, tanto que é conectado, né? A respiração com o batimento do coração, tem essa conexão. E o próprio fluxo sanguíneo, respiratório, tá tudo associado. E essa maior conexão, assim, com o alto, com o céu, a gente traz o ar, leva pra essa rede. Que é dito também, assim, como nós fazemos parte, um outro olhar sobre isso, assim, que nós fazemos parte de uma rede, né? Nós somos, cada um de nós é um nozinho de uma grande rede nesse planeta, nessa vida, né? Então, quando a gente tem alguma deficiência respiratória, a gente tem uma deficiência do ti do pulmão, é como se a gente não tivesse pronto pra receber, como se a gente não tivesse habilitado pra receber, né? E o quanto a gente tá aberto pra receber, não é? Quantas vezes a gente se fecha? Quantas vezes a gente fica ali naquela nossa armadura? Não, não, me deixa aqui. Então, às vezes tem pessoas que são mais fechadas, não querem contato, não querem troca, não querem contato com pele. Lembra da pele? Tem a ver com o pulmão? É o nosso órgão de contato, é a troca, né? A gente troca através da respiração, né? Da transpiração. É uma troca. Então, se a gente não tá disponível pra trocar, né? Pra fazer parte dessa rede, isso fala um pouco da energia também, desse meridiano, tá? Então, pessoas que ficam mais encolhidas, não se permitem muito trocar, dar e receber, fala disso, tá? Então, a gente, pessoas mais tristes, elas ficam ali mais encolhidas, mais escondidas, não fazem contatos, né? A respiração é mais curta, é mais fraquinha. Uma coisa também que é interessante, falar de inspiração, né? Quando a gente inspira, fala também da inspiração, daquilo que nos inspira na vida, né? O que que nos inspira? A gente tá sendo inspirado, a gente tá permitindo receber nossa inspiração. A gente tá se conectando, né? Com o alto, com a nossa inspiração. Então, é a nossa vitalidade, né? O nosso propósito mais elevado, o céu. Então, a gente pode fazer esse paralelo também, dessa conexão maior, de se inspirar, né? De receber inspiração do alto, né? E será que a gente tá se permitindo receber essa inspiração, estar aberto? Preencher esse vazio, né? Que se há um vazio, a gente consegue, a gente se permite preencher, né? Então, a gente pode trabalhar a nossa respiração de forma consciente, tá? Se você percebe que a sua respiração é mais curta, ou é fraca, ou você tem alguma deficiência, tudo, você pode trabalhar isso. Existem, você pode fazer exercício aeróbico, né? Tipo, uma caminhada, nadar, correr, fazer atividade física, ou mesmo fazer, tipo, soprar um balão, né? Encher aquele balão, soltar várias vezes. Isso é feito, até acredito que seja exercício até de respiratório, de fono, de mesmo de fisioterapia. Existem vários exercícios, pessoas que estão acamadas, que ficaram muito tempo ali, de repente, no hospital, deitado, fez uma cirurgia e não tem nada a ver com o pulmão, mas ela fica ali. Não se mexe, não respira muito, fica aquele ritmo muito fraquinho. Então, depois ela precisa também fazer um exercício respiratório pra aumentar de novo a capacidade pulmular. Porque quando a gente anda, a gente fica ofegante, a gente respira, a gente sua, troca, e ali não. A gente está aqui parado, muito tempo quieto. Então, a gente vai ficando com essa respiração mais fraca, com essa, esse, como se estivesse fechando, né? Abafando ali, apertando os nossos pulmões. Então, existe até um exercício de Qigong, que é uma técnica de respiração em movimentos que são muito antigos na China e que trabalham a energia vital e cada movimento trabalha os meridianos, os órgãos, enfim, os órgãos, o corpo inteiro, a nossa energia como um todo e tem um exercício de Qigong que trabalha justamente a energia do pulmão, da respiração, né? Pra gente aumentar essa capacidade, estimular esse Chi, né? Do pulmão. Então, é assim. Você inspira. E quando você for expirar, você solta falando como se fosse o som do S. Então, você inspira. E vai fazendo. Pode fazer algumas vezes, sete vezes, dez vezes. Pessoas que tem, às vezes tem pessoas que estão mais acometidas, né? Tem uma questão pulmonar importante, respiratória importante. Pode ser difícil. Um exercício respiratório, pra quem não tá conseguindo respirar ou tem dificuldade de respirar, é muito difícil. Então, vai aos poucos, né? Tem que ter cuidado pra não ter, não se sentir mal, não ficar tonto. Porque a gente faz uma hiperventilação se a gente não estiver acostumada e sente um certo mal-estar. Até mesmo encher balão, né? A gente vai encher balão de festa. Daqui a pouco a gente vai encher 20. Aí, totom, chega. Se não tiver a capacidade hormonada a todo vapor, tipo atlético, pode se sentir mal. E aí, junto, você pode fazer um movimento com o braço. A gente, o meridiano do pulmão passa aqui. Eu até falei no exercício, no vídeo do coração. Tinha um pontinho no pulmão aqui, né? Que eu falei pra estimular. Então, a gente faz assim, ó. Faz esse exercício que eu falei da respiração. Mas a gente pode fazer assim, ó. Levar as mãos lá pra frente. Inspira. Vem aqui pra abrir. Deixa eu chegar um pouco mais pra trás. Pra abrir, como se estivesse abrindo assim a caixa, né? Expandindo esse nosso tórax. Até levanta um pouco aqui, porque você expande isso aqui. Abre e aí, depois, você vai. Leva-se lá pra frente, tá? Agora, você vai juntar com a respiração. Fazendo o S, né? Depois, você pode diminuir o barulho. Vai ficando. Até não precisa mais fazer no final. Esse S. Mas, esse movimento do braço, ele ajuda a expandir isso aqui, né? Abrir mais essa musculatura. Abrir e expandir os pulmões. Pra aumentar essa capacidade também. Então, é um exercício bem interessante. Que pode ser feito conscientemente pra gente aumentar a nossa capacidade respiratória. E, consequentemente, ativar, aumentar a nossa energia, nosso Ti do pulmão. Tá bom? Quando a gente tá com essa energia do Ti mais forte. A gente tem essa capacidade de se movimentar, de ter equilíbrio na vida. A gente circula, a gente passa por situações e a gente volta mais rápido pro nosso equilíbrio. A gente, quando a gente fala desse Ti defensivo, né? Que eu falei, que ele defende a gente que tá ali pra defender a gente. A gente também se defende dessas emoções, não só das agressões do tempo, do frio, né? Do vento, mas também do que a gente considera agressão, né? Das relações de, ah, a pessoa tá falando mal de mim. Ah, eu, fulano tá me criticando, tá me julgando. Então, a pessoa fica super triste, magoado, leva muito aquela coisa, uma tristeza, uma decepção. E aquilo fica, às vezes, uma vida inteira, né? Ela, esses ataques, né? Como o ataque do vento, do frio, os emocionais também. Então, quando a gente tá com essa energia mais firme, a gente, ok, ah, tá me criticando, ah, eu recebi julgamento, ok. Mas o que eu vou fazer com isso, né? Então, você consegue passar por isso. Você se equilibra. Você pode até se sentir, poxa, nossa, isso eu me senti mal, me senti traído, me senti criticado. Tô triste, tô chateado, tô magoado e tudo, não sei o que. Mas, é como se você tivesse uma proteção interna. Tipo, tá bom, ok? Entendi, não gostei. Mas eu não vou também ficar remoendo isso aqui. Não vou ficar triste. Não vou levar isso a fundo, me ficar mal com isso. Então, você consegue, mesmo conscientemente, você consegue lidar com isso de uma forma mais harmônica, né? Isso fala muito dessa energia também do tido, do pulmão, né? De você tá mais equilibrado, você tá mais centrado, né? A gente vai falar agora do intestino grosso. O intestino grosso, ele tem a função de drenar os resíduos, né? Veio tudo pra lá, todo mundo mandou geral, fez, filtrou, limpou, pegou o que tava bom. E agora, manda pro intestino grosso pra ele fazer o trabalho de descarte, né? Então, ele vai fazer aquele trânsito, né? O intestino grosso tem que fazer aquele trânsito daquele resíduo, né? Daquilo que não serve mais. Então, o quanto a gente precisa separar, né? Tirar aquele lixo que tá dentro da gente. Não é só o lixo físico, não é só matéria, não é só resto de alimento. É a mente, né? A emoção. O quanto eu tô com o lixo dentro de mim? Quantas emoções aqui eu tenho? Quanto ressentimento, mágoa, raiva, tristeza, rancor? Quanta coisa eu tenho? Quanto lixo eu tenho guardado em mim? Não tá na hora de descartar? Não tá na hora de deixar ir? Eu vou liberar isso ou vou ficar aqui guardado? Né? Isso fala do intestino grosso. O intestino grosso, se ele não funcionar, né? Se ele não fizer esse trânsito, esse movimento de liberação, de descarte, a gente vai ficar o quê? Fica aquilo tudo guardado ali dentro. Ninguém quer guardar lixo, né? Uma cidade que não tem recolha de lixo, como é que fica? Indesuportável, né? Então alguém tem que fazer esse trabalho, né? E a importância desse trabalho, essencial. Então quanto a gente não deixa ir? Né? Quem tem prisão de ventre que não segura, não solta, aliás. Não solta, fica ali segurando. Não solta, é muita preocupação, é muito aborrecimento, é muito rancor, é muita tristeza, é muita mágoa. Tá ali, não solta. Solta. Que tal soltar? Né? Na respiração, que é essa conexão com o céu, o intestino grosso vai fazer essa conexão com a terra, com a nossa base. Você tem que respirar e tem que soltar. Você tá toda hora, todo tempo, cada respiração é uma troca. Cada respiração é um novo, é um novo ar. Né? É um novo que tá entrando. É uma renovação. Por que que você não pode deixar soltar também pelo intestino e também as suas emoções e aquilo que não te serve mais, todo aquele lixo? Né? Então, o intestino grosso fala muito disso, né? De guardar crítica, guardar julgamento. A gente não é capaz de desapegar e ficar ali, aquelas relações que não se resolvem. Eu também não vou soltar. Vou ficar aqui. Vou guardar isso em mim pra todo sempre. Não tá valendo a pena? Vale a pena guardar lixo? Né? A gente tem mecanismos pra liberar. Então, a gente libera, desapega e segue em frente. Esse é o exercício, esse é o aprendizado, essa é a sabedoria. Que a gente veio aqui pra aprender. Né? Pra ter, pra alcançar. Então, vamos soltar, lidar com as perdas. Tem gente que, assim, se sente mal, né? Depois que o corpo fica vazio. Tem gente, isso é um sintoma que a gente cuida também. A pessoa não se sente bem. Que ela, assim, soltou tudo e agora ela tá com sessão de vazio. Então, fala muito disso, né? Dessa característica de como a gente pode aprender a soltar, a liberar. O que não precisa mais ficar com a gente, né? Um exercício muito importante que a gente deve fazer constantemente. Porque aí isso ajuda a gente a soltar, a desapegar de tudo na vida. Ah, mas eu vou se me sentir, eu não vou desapegar de fulano, de filhos, de maridos, de não sei o que, não sei o que lá. Eu não sou insensível a umas pessoas. Amar não tem a ver com apego. Né? Amar é outra coisa, né? Amar, inclusive, é deixar livre. O apego é outra história. O apego é uma necessidade que a gente acha que tem, que não sei o que, porque é prova de amor, é prova de que gosta, porque tem que mostrar. Aprendemos assim, mas a gente pode aprender diferente, coisas diferentes, né? A gente pode aprender agora coisas que fazem bem pra gente. E não aquilo que guarda, o que não faz. Não, mas eu não posso soltar, eu vou ficar ali. E veja realmente se é isso. Veja se realmente é isso que faz bem pra você. Tá? Faça essa reflexão. Que é esse o ensinamento que vem desse meridiano, né? Pra que tudo funcione. Soltar. Não se manter isolado. Você solta, você recebe do novo. Você faz parte de uma rede. Não quer fazer parte de uma, faz parte dali, de outra coisa. Você se conecta com outra coisa. Vai ser feliz de outro jeito. Solta esse aqui. Porque às vezes tem um tão melhor ali do outro lado, um outro esquema, outra relação. Outras coisas pra você aprender na vida. Que é tão maravilhoso. Você se aperta um negócio que você acreditou a vida inteira que é bom pra caramba. E às vezes não é, né? Isso eu não tô falando só de relacionamento. Tô falando de tudo. De lugar. De trabalho. Lugar que a gente mora. De objetos. De pessoas. De tudo. Tudo. A gente aprendeu o apego. Aprendeu o que é ter. Tem que ter. Tem que gostar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. E hoje a gente pode olhar com um outro olhar. Um pouco mais leve. E fazer muito diferente. E ficar muito mais saudável. Muito mais feliz. Então assim. A gente tem casos de crianças que... Pessoas que na infância não se sentiram valorizadas. Que tiveram perdas. Não tiveram orientação. Às vezes crianças que não tiveram orientação. O pai da mãe tipo... As crianças têm idades, né? Quando são pequenas. As pessoas não se orientam. Faz assim. Faz assim. Você vai explicando. Você vai ensinando. Você vai mostrando pra ela o caminho. Depois ela vai fazer o dela. Né? Você ensina a arrumar a cama. Daqui a pouco ela vai arrumar o jeito dela. Mas ela arruma o jeito dela. Não precisa ser do seu. Mas aí você vai orientando. Ah, você vai arrumar a sua comidinha. Tá aqui, né? Ela vai arrumar o que. Depois ela vai botar o que ela gosta. Ela vai botar a quantidade que ela come. Do jeitinho dela. Mas ela precisa ter orientação. Até pra aprender as habilidades. Assim como na escola aprende a cortar. Aprende a colar. Aprende a pintar. Desenhar. Escrever. A gente vai orientando. Então tem crianças que tiveram perdas muito cedo. Não tiveram orientação. Né? Aquela coisa. E ficaram com essas questões. Né? Então ficam se sentindo. São pessoas que de repente mais na frente. Se sentem inadequadas. Se sentem inadequadas. Se sentem não capazes. Se sentem sem reconhecimento. Se sentem sem aprovação. Então tudo isso também fala dessa energia. Né? Da perda. Que teve uma perda. E mais na frente ficou esse buraco. Né? Até mesmo buracos de aprendizados. Enfim. De emoções. De não encontrar aquele... Aquela... Inspiração. De encontrar aquela aceitação de si mesmo. Né? Então isso é muito importante. E é... A gente pode cuidar disso. Né? A gente quando é adulto. Quando já cresceu. Já não é mais criança. A gente pode cuidar dessa nossa criança. Que em algum momento teve algumas questões. Mas que hoje a gente pode olhar de uma forma diferente. Ver que passou. Ver que teve perda sim. Mas que agora a gente pode ressignificar. A gente pode entender. Não precisa ficar lá. Ai meu Deus. É mesmo. Quando eu era criança eu perdi isso. Isso. Ai minha vida. Então não vai nada com isso. A não ser ficar ali patinando daquilo. Patinando. 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 E não sai dali. Né? A vida fica totalmente estagnada. Né? Então... A gente pode fazer algumas perguntas. Que falam disso. Né? Assim... O que que dá significado pra minha vida? Né? O que que dá significado pra minha vida? É... Eu tô realmente bem? Como posso me conectar com o mundo? Com a vida? Né? Como que eu posso me conectar com algo maior que tá aí? Com as coisas que tão acontecendo. Sendo de uma forma saudável. Que me faça ficar feliz. Que me expanda. Me dê capacidade. Me dê energia. Não é se conectar com coisa que, pô... Te deixa pra baixo. Te deixa triste. Pô... Já tem demais aí sobrando. Né? Vamos lá. O que que me faz expandir? Abrir o peito. Né? Então a gente pode fazer essas perguntas. Né? O que eu preciso pra me completar? Esse ar que me completa. Que me enche. Que me preenche. Né? O que que... O que que é isso? O que que tá faltando? Então a gente pode olhar isso. Né? Como eu posso encontrar inspiração? E significado? Né? Pra mim. O que que tá faltando? Aquela coisa do buraco. Né? Como eu posso achar significado? Né? Então é olhar assim... É... Eu sou muito frágil. Eu sou inflexível. Né? Tem esses polos, né? Esses extremos. É... Eu sou... Eu tô mais espaisolado. Eu busco realmente uma conexão. Eu busco realmente fazer parte dessa rede maior. É... Eu compreendo, né? Que faço parte. Porque a gente faz parte. A gente não aceita nem compreende também. Eu sou mais resignado, inerte. Ou eu... Eu sou aquela pessoa também que o oposto é trabalhar excessivamente. E ser, né? Aquela coisa de... Eu quero empreender. Quero fazer. Quero fazer. Não para, né? Excessivamente. É... Nunca dava pausas pra si pra... Respira. Sabe assim? Tipo, respira. A pessoa não para pra respirar. É... A pessoa é profundamente agitada. Ou ela é mais indiferente. Então... Isso a gente pode fazer. Essas perguntas. Pra ir percebendo como é que tá essa energia. Né? É... Que traz essas... Essas... Essas reflexões. Pra gente, né? E aí, eu vou trazer, assim, umas dicas de como a gente pode expandir, ativar essa energia dentro do ti do pulmão. Eu já falei aqui, né? De fazer exercícios respiratórios. E aí, pode ser soprando balão. Pode ser esse exercício que eu mostrei. Pode ser atividade aeróbica. Uma caminhada. Às vezes, você sabe... Outro dia, eu fui levar meu filho pra escola. E tem um caminho dos caminhos. Eu subi numa ladeirinha. Aqui, um viadutozinho. Que a gente passa por cima da linha de trem. É... E eu tava num mega resfriado. É... Mas eu tava doida pra sair. Pra movimentar. Porque eu sabia que quando eu... Movimentasse mais a minha respiração. Aquilo dá uma ajuda na espectória a mais também. Porque eu tô usando um monte de coisa. E aí, eu fui botando os bofos pra fora. Aí, eu comecei a tusse, 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 tusse. Aquela coisa. O ar tava frio também. Então, movimenta. Movimenta. Você pode fazer. Claro. Na medida que for confortável também. Não precisa passar mal. Mas movimenta esse ti. A gente expande. A gente... Aumenta. Essa energia. Essa capacidade também pulmonar. E... Esse... Eu vou ensinar. Um ponto. Quando a gente tá com essas vias... As vias respiratórias obstruídas. Né? Que a gente usa. Às vezes, substâncias... É... Alimentos. Que fazem mal pra gente. E... O que a gente tem uma sensibilidade. Por exemplo. Uma coisa que a gente não deve fazer. É usar coisas que a gente... Consumir coisas que dão alergia na gente. Ah, eu tenho uma certa alergia a isso aqui. Mas eu gosto. Vou usar. Então... Atenção. Porque vai trazer inflamação pro seu corpo. Vai trazer esse processo alérgico, né? De estamina. Enfim. Vai trazer secreção. Então... Pode aumentar. É... E aí o pulmão não vai dar conta. Ele não vai conseguir processar tudo isso. Né? Então vai ficar ali. Ocupando as nossas vias respiratórias. Vai causar tosse. Desconforto. Né? Tem pessoas que tem... É... Asma. Mas isso é uma... É uma... Outra questão. Né? Que tem também... É... Tem claro. Tem a ver com pulmão. Mas tem a ver com questões emocionais. Às vezes lá da infância. E... É... Coisas que a gente não deve fazer, né? E todo mundo sabe. É... Colocar substâncias pra dentro do nosso corpo que não são legais. Fumar. A gente tá colocando coisas químicas pra dentro. Né? Mas a gente andar num lugar poluído. Ar poluído. Né? Lugar com fumaça. É... Pessoas que trabalham... É... Ou que... Ficam em ambientes com muito pó. Por exemplo... Inalação de sólidos, né? Por exemplo... Trabalha com farinha. Né? Pessoa que trabalha em padaria. É... Pizzaria. Você mexe... O ambiente fica com pó. Em suspensão. Tem que usar máscara. Né? Equipamento de proteção. Senão... É... O pulmão não é pra sólido. É pra ar. Pra gás. Né? Senão ele vai sofrer. Vai ter fibrose. Vai ficar lá. Não vai ser nem um pouco legal. Então tem que ter cuidado com isso. Né? O ambiente poluído. É... Poeira. Ácaro. Né? Se você tem um lugar que tem... Tá curtindo muito tapete. E acumula muito. Dá muito trabalho da manutenção. Pensa de repente se vale a pena ter. Se vale a pena remover. Ou então fazer uma manutenção bem frequente. Porque tem ali... Né? Coisas que... Que vão trazer alergia. E vão produzir... É... Secreção. Inflamação. Vão atrapalhar essa energia do pulmão. Né? Vai dificultar a respiração. E aí... É como eu... Sempre lembrando, gente. É... O físico interfere na emoção. E a emoção interfere no físico. Então é uma via de mão dupla. Tá? Então nós vamos... Podemos, através do físico comprometido, mexer com as emoções. E as emoções podem trazer questões físicas daquele... Características daquele órgão. Tá? Então... Cuidar da gente como um todo. Porque nós não somos só físico e só emoção. Nós somos um conjunto. E aqui... Esses... Essa série de... De... De elementos que eu tô trazendo. É pra mostrar pra gente, né? Como é que tá aqui. Nossos órgãos falam das nossas emoções. Como uma coisa tá a ver com a outra. Pra gente se conhecer, na verdade. Se conhecer. É... Quando a gente se conhece, eu sempre gosto de falar. Quando a gente se conhece, a gente se ama mais. Né? Porque a gente se cuida. E aí fica muito mais legal. É... Uma coisa que quando a gente tá com o nariz entupido. Nossa! Não consegue respirar. Dá horrível. Tem um pontinho aqui, ó. Bem na... Nasinha aqui do nariz. Aqui nesse cantinho. A gente aperta aqui. Aperta firme. Até ficar vermelho. Assim. Vai manipulando. Vai manipulando. Aqui. E aqui também. Dos dois lados. Eu gosto de fazer um de cada vez. Tem gente que consegue fazer os dois. Eu não gosto. Mas... Eu... Eu prefiro fazer um. Que eu faço com mais intensidade. Depois eu faço outro. Assim. Com força. Vai manipulando. Até ficar bem vermelhinho. Solta, né? Quando a gente tá no consultório, a gente pode botar agulha. Mas... Isso já funciona muito bem. Estimular o ponto. Estimula, estimula, estimula. Estimula. Dá uma soltada. Abre. Né? É muito legal. Isso. Ok? Então... É... Enfim. A gente fica sempre com a sensação de que tem mais um monte de coisa pra falar. Mas... Eu vou trazer agora pra você uma breve meditação. Pra que a gente possa se conectar. Com a energia desse órgão pulmão. Pra gente também ativar energeticamente. Contribuir energeticamente com o estímulo, né? Da elevação desse ti, dessa energia vital do nosso pulmão. Do nosso intestino. Então eu vou convidar você a fechar os olhos. Faça algumas respirações. E sempre que você respirar e inspirar... Imagine... Que você está recebendo o novo. Se conecte com essa informação. Você está se permitindo receber. Agradeço a você... Agradeço a você... Agradeço a você... Por se permitir... Receber o novo... E soltar... E soltar aquilo... Que não precisa mais ficar. Que não contribui mais com você. E solta... Solta... Solta e agradeça. Imagine... Que esse ar tem uma luz dourada... Tem uma cor dourada... E quando você inspira... E quando você inspira... Ele vai... Passando... Por todo o seu trato respiratório... E vai descendo até os pulmões... E fazendo aquela rede... Aquele ramo... Aquela ramificação... Dourada... Uma grande rede... Espalhando... Essa energia do novo... Os seus pulmões... Que estão ficando dourados... E a partir daí... Essa luz se espalha para todo o seu corpo... Levando esse novo... Irradiando... Essa energia... O seu corpo... E agora... Para além de você... Formando uma esfera dourada... Como se você se tornasse um ponto dourado... E esse ponto... Que é você... Começa a perceber que tem outros pontos... À sua volta... Pode ser na sua casa... Ou no seu prédio... Na sua vizinhança... As pessoas... Que estão à sua volta... São pontos dessa rede... E essa rede vai se espalhando... Vai se espalhando... No seu bairro... Pela sua cidade... Cada um de nós... É como se fosse uma... Um nozinho... De uma grande rede... Infinita... Imensa... Imagina... Imagina... Essa rede... Envolvendo todo o nosso planeta... Uma rede dourada... Nós somos essa rede... Nós fazemos parte dessa conexão... Se permita agora... Receber dessa luz dourada... Que vem também... Desses outros pontos... De todos esses pontos... Você... Irradia a sua luz... Você recebe... Também... Essa luz... Um fluxo de dar... Um fluxo de dar... E receber... Assim como o ar... Que você respira... Fazendo essa troca... Infinita... Diga pra você mesmo... Eu me permito... Eu me permito... Trocar... Eu me permito... Receber... E receba... E se agradeça... Faça mais uma respiração consciente... Pode ir voltando devagar... Gratidão... Por vocês estarem aqui... Mais uma vez... Compartilhe esse vídeo... Se você achar que pode contribuir com alguém que você conhece... Mais informações... Se inscreva no canal... Se você não é inscrito... Curte esse vídeo... Para também... Que ele possa... Ser entregue... A pessoas que a gente nem sequer sabe... Que podem receber essas informações... E receber essas contribuições... E até... A próxima segunda-feira... Às seis horas... No próximo programa... Elevando a frequência... Um grande beijo... Tchau, tchau... Tchau...